Gente, eu coloquei essa foto aqui no meu Instagram e através dessa foto recebi várias mensagens no meu direct de meninas dizendo que queria colocar piercing no umbigo e que tinham vergonha porque eram gordinhas e isso me fez pensar em gravar esse vídeo e é por isso que eu estou gravando esse vídeo porque eu quero conversar com você que é gordinha e tem vontade de colocar um piercing no umbigo Hey baby! Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Então beleza! No vídeo a gente vai bater um papo sobre gordinha e piercing no umbigo Se você já me conhece, deixa aqui um like e se você ainda não me conhece, amiga, se inscreve nesse canal e ativa as notificações Olha, já faz muito tempo que eu coloquei o piercing no umbigo Quando eu coloquei o piercing no umbigo eu tinha 14 anos de idade e eu enchi muito o saco da minha mãe pra isso porque eu me viajar com piercing, sabe? Eu olhava o meu umbigo e falava Nossa, vai ficar legal, eu quero Na época a minha mãe falou pra caramba, eu ficava toda hora falando isso pra mim Menina, pra que tu quer colocar um piercing no umbigo e tu não bota nem a barriga de fora? E piercing de umbigo é pra menina que é magrinha, que bota a barriguinha de fora, usa biquíni e tal Eu acho que o gordinho não combina muito isso não Mas a gente, tanto sabe da minha mãe que eu ficava falando pra ela assim E daí mãe, eu quero botar pra mim Eu quero botar? Pra mim, eu quero botar porque eu sei que vai ficar bonita em mim Que eu quero me ver com o meu piercing, eu não tô colocando pra mostrar pros outros não Eu quero colocar pra mim E o pessoal tá com o que eu botar aí, você é pros outros? O problema é desse Eu tô querendo colocar pra mim E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida naquele momento Porque eu tava construindo minha autoestima Eu tinha acabado de começar assim a mudar a minha transição de cabelo Ficar cabelo pretudinho, tratado com ENE E o piercing foi o segundo passo assim Pra dar um na minha autoestima Pra que eu me encontrasse, sabe? Me reconhecesse na frente do espelho E me sentisse bem comigo mesma É uma coisinha tão simples, uma coisinha tão boba Uma coisinha que qualquer pessoa que seja menor de idade pode estar fazendo E menor de idade precisa da autorização dos pais Então assim, é uma coisa simples Mas que às vezes muda muita coisa na gente, sabe? É claro que depois que eu coloquei o piercing no umbigo Eu tive que lidar sim com preconceito, com ditamento, com crítica Não é com aquela coisinha de gente que quer fazer as coisas E fica preocupada com o que a sociedade diz E aí precisa diminuir a outra pessoa Que não tá nem aí, que quer ser feliz, que tá sendo feliz Pra que ela se sinta melhor Tive que lidar Só que eu sabia disso Eu consegui enxergar isso Que as pessoas tinham vontade de fazer as coisas e não faziam Porque tava se preocupando demais com a sociedade E aí precisava diminuir uma outra Que tava se ligando pra isso tudo, entendeu? Tava sendo feliz ali na dela Pra poder se sentir melhor Eu percebia isso Então ao invés de eu ficar com tristeza De ficar oprimida Eu ficava com raiva mesmo E mandava leão na lata, mano Por que que tu não bota? Vai ficar bonito em ti também, cara É isso Preocupa com a minha vida não Toma conta da tua Eu fazia exatamente isso E eu faço até hoje Se alguém vem com essa historinha Porque o umbigo é meu Eu nunca me arrependi de ter colocado o piercing no umbigo Na verdade, já se passaram aí 16 anos Virei mãe De dois meninos Continuo gorda Meu corpo mudou de vários sentidos E meu piercing continua aqui E toda vez que eu olho pro meu piercing Eu me sinto bem, sabe? Eu não fico mostrando ele pra todo mundo Porque, sei lá, pra mim é uma coisa natural Eu não fico tipo Ai, eu tenho um piercing no umbigo e tal Ele tá aqui E aí se eu boto um biquíni vai aparecer Se eu boto um cropped, uma saia Vai aparecer E eu não tô nem aí, sabe? Ao contrário Eu sou feliz Já faz parte de mim Faz tão parte de mim Que, às vezes, quando alguém comenta Tipo, caramba, você tem um piercing É que eu falo, caralho, é mesmo Eu tenho um piercing Porque já tá há tanto tempo aqui Que já faz parte da minha vida Da minha rotina Já tá ali Já tô acostumada A verdade, gente É que não importa o que você faça na sua vida Não importa a aparência que você tenha Não importa o biotipo A cor A altura Dinheiro Não importa nada disso Sempre vai ter alguém pra te criticar Sempre vai ter alguém Pra ficar falando ali das coisinhas Sabe? Pra te colocar pra baixo Pra tirar aquela tua felicidade Então ficar dando aí Ideia pra tudo isso que falam de você Pra tudo que você tem vontade de fazer E que alguém fala Ai, que não vai ficar legal Ai, que não combina com você Não combina com o seu estilo Não combina com o seu biotipo Não combina Cara, se você der atenção pra isso Você não vai fazer nada E você não vai descobrir O que te faz feliz Você vai viver Em função de outras pessoas Que talvez não sejam nem felizes Com elas mesmas Então, amiga Seja qual for o seu biotipo Se você tem vontade De colocar um piercing no umbigo Coloque Joga aí, ó Pra rolo Vai viver sua vida Coloca E deixa falarem Porque eu vou falar Entendeu? Não importa o que você faça Sempre vai ter alguém pra falar de você Então, ó Deixa o povo falando E vai ser feliz Eu espero que você Que tenha vontade Depois de assistir esse vídeo E ver o meu piercing no umbigo Ó, aqui, ó Meu piercing no umbigo Aqui, ó Olha que eu tenho Piercing no umbigo Gordinha Com piercing no umbigo Sim, que se foda a opinião alheia Vai lá Tome coragem E coloque seu piercing também Tá bom? E depois me mostra lá No meu Instagram Aqui, ó Vai lá no meu Instagram Me mostra Arroba Paula Letícia Oficial Ou na minha página Também no Facebook Que é Paula Letícia Oficial Tá bom? Um super beijo Até a próxima Tchau Foi Mas eu volto, hein? Tchau 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 Tchau